Olá Gamers, o meu nome é Jogador Playz e Gamers sejam bem vindos aqui um novo vídeo dos jogos grátis para os membros do Playstation Plus Para aqueles que são aqui novos no canal Gamers, esta é uma pequena série que eu faço a anunciar os jogos que a Sony vai oferecer para os seus membros do Playstation Plus E este mês infelizmente já não oferece nada para a PS3 nem para a PS Vita Gamers, infelizmente já acabou para quem tem essas consolas Atualmente a Sony só irá oferecer jogos para a PS4, claro que às vezes oferece mais do que 2 jogos na PS4, oferece outros mini jogos podemos assim chamar Por isso tome atenção aos jogos com Plus que eles oferecem a mais E eu tento sempre dar uma pequena descrição com o trailer do jogo Gamers Se por acaso o trailer não aparecer, podem agradecer ao Youtube e aos seus direitos de autor Então Gamers, os jogos da Playstation Plus para o mês de Abril são os seguintes Em primeiro lugar Gamers, temos aqui The Surge Bem vindos à CREO, a megacorporação apostada em salvar o mundo Um evento catastrófico deitou-se por terra durante o teu primeiro dia no trabalho Acordas equipado com um exoesqueleto poderoso, num complexo destruído e com todo o mundo a querer ver-te morto Incluindo os robôs, fora de controle, os teus colegas de trabalho e a impiedosa EA Desafio inimigos mortivos em combates corpo a corpo viscerais Corta membros específicos dos teus inimigos com um sistema de saque de próxima geração que te permite escolher o que queres saquear Usa melhor e constrói armas e armaduras a partir do que tiras dos teus inimigos E torna-te mais forte através de um inovador de sistema de subida de nível Gamers, só uma pequena dica para quem não conhece muito The Surge The Surge é basicamente considerado um jogo difícil como o Dark Souls Por isso, em caso estiverem interessados, tomem atenção à jogabilidade porque não vai ser fácil E o segundo jogo Gamers é Conan Exiles Conan Exiles é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, ambientado nas terras brutais de Conan, o Bárbaro Sobrevive em um mundo hostil, construa seu reino e subjulgue seus inimigos em combates brutais e conflitos épicos Comece com nada além das suas próprias mãos e construa o lugar do seu clã Desde ferramentas simples e armas, a fortalezas gigantescas e cidades inteiras Guerreio com espadas, arcos, armas de cerco e até controlando avatares divinos gigantescos Com os quais você pode estalhaçar as cidades inimigas Aventure-se por um mundo vasto e infidável repleto de desafios e oportunidades Caça animais para conseguir recursos Trouxe-se de monstros para revelar tesouros E mergulhe nas profundências subterrâneas para descobrir segredos de civilizações antigas Gamers, estes foram os jogos que a Sony está a oferecer para os seus membros da Plus Mas neste caso, membros da Plus só da PS4 Tomem atenção a isso gamers Gamers, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam da lista da Playstation 4 ou da lista da Sony Eu gostava de saber a opinião E já agora digam-me nos comentários o que é que vocês achavam do vídeo Gamers, se gostaram não te esqueças de deixar o teu like Se não gostaste dá o teu dislike e diz porque eu gostava de saber Gamers, muito obrigado a todos por terem estado aqui Vejo-vos a todos no próximo vídeo E gamers, continuem a jogar Legendas por TIAGOX